Nantem, restaurante japonês contemporâneo com pratos da tradicional cozinha japonesa e inovações do chefe Fábio Suzuki. Esse é um Nantem Restaurante, muito aconchegante, varanda com vista para o parque e serviço de alta qualidade. Tudo para você saborear pratos exclusivos da cozinha japonesa. No Nantem, você pode optar pelo almoço executivo, buffet e no jantar escolhe entre o festival ou o menu alacarte. Para acompanhar, você pode escolher entre sucos, refrigerantes, cervejas ou as clássicas saqueritas que o Nantem prepara. Olá, aqui é o Bruno, proprietário do restaurante Nantem. E minha dica da semana é essa entrada maravilhosa Hot Row Philadelphia. O prato consiste no tipo de row rechado com salmão, cani, pepino e cream cheese para dar um toque especial. E por fora, uma massa fina crocante. Não tem igual. Lembrando que no Nantem você encontra os mais variados rótulos de cervejas nacionais importadas. Tá esperando o quê? Vem pro Nantem, vem pra cá. Nantem, todos os dias para almoço e jantar. Avenida Domingos Júlio, 827 no Campolim. Informações e reservas, 3212-4141. Visite o Nantem e descubra combinações que surpreendem todos os gostos. Vem pro Nantem. Vem pro Nantem. Obrigado.